Quando vê o pentão da groca e fica com a xota piscando O baile tá lotadão e ela passa a sarrão O DJ foi que falou que ela é buceta bandida Adora a roçanada e com pentão de trinta Adora, adora a roçanada e com pentão de trinta Adora, adora a roçanada e com pentão de trinta Só rindo, bebelos de gelatina Adora, 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 bebelos de gelatina Sendo pro DJ do baile que tá de bloco, radia Pate-me, bate-me, 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 bate-me Bate-me, 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 bate-me Bate-me, 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 bate-me Bebendo o isquim gelatina Bate-me, sai-me, bebendo o isquim gelatina E aí, DJ, nada de pincar com a pincar e a porra Quando vê o pentão da groca e fica com a jota piscando O baile tá lotadão e ela passa sarrando O DJ foi que falou que ela é buceta bandida Adora roçar na groca e com pentão de trinta Dora, dora roçar na groca e com pentão de trinta Dora, dora roçar na groca e com pentão de trinta Bate-me, sair-me bebendo este gelatino Bate, 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 bate Bate, bate, bate Morneja para o sexo sexo, sem parar Sento pro DJ do baile que está de blocade Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bebendo whisky gelatinho Bate-me, sai-me Bebendo whisky gelatinho